Fala rapaziada, e aí, caralho, o cara teleportou na hora que eu vim fazer, meu Deus, ele apareceu e subiu do nada Fala rapaziada, e aí, tudo tranquilo, quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E, manos, eu vou compartilhar com vocês um trem que vocês não tão ligado que é diferenciado A galera, eu tô, também, a ideia do pai, né, começar o vídeo onde os bichos da respawn, os caras nascem Mano, eu tava conversando com um inscrito no Instagram, que por sinal, você deve me seguir no Instagram lá Porque a gente vai trocar ideia, trocar experiência sobre o World of Warcraft, né Né, se não seguiu ainda, por favor, dá um chego lá E queria também agradecer aos membros aqui do canal Vocês, não precisa seguir no Instagram não, vocês já são foda por tá patrocinando Mentira, se quiser seguir, a gente segue também Mas obrigado, galera, pelo apoio aí dos membros do canal, tá cada dia maior esse número Já não tá tendo espaço pra colocar o nome das pessoas, eu vou fazer outra arte pra poder colocar todo mundo E um grande beijo pra vocês, obrigado mesmo, velho Isso aí é uma injeção de ânimo fudida na nossa criação de conteúdo, mano Num mundo onde o hate é constante, ainda tem aqueles focos de luz paladinos Que mantém a nossa vibe lá em cima, brigadão, tamo junto E eu vou fazer agora um vídeo aqui, que não só os assinantes vão se beneficiar Mas todos os mundos que tá farmando couro aí, tá seguindo a nossa dica Esse vídeo aqui vai pra série do Rumo ao Milhão E olha aqui minha bag, mano, vou dar pra vocês um negócio de... Olha aqui, velho, só isso aqui, ó, eu acho que eu fiquei uns meia hora no farmzinho E isso aqui é graças a um inscrito que tava conversando com ele no Discord Pera aí, deixa eu ver o nome do rapaz, mano Eu vou falar pra vocês o nick dele no Discord Porque o cara é ponta firme O cara é dessas pessoas que tem o conhecimento e não fica guardando pra si, tá ligado? É aquelas pessoas que gostam de ajudar o próximo E atitudes assim, a gente tem que exaltar Gasparino, muito obrigado, mano Aqui é a conversa com o Gasparino, rapidinho A gente tava falando sobre o spawn, ele me mostrou o mapa aqui, ó O mapa do Maroto Ele falou, cara, é por aqui Só que ele não conseguiu me mostrar certinho Eu não entendi bem o que ele falou a respeito do farm Então, eu vim aqui pro Bastião pra procurar esse farm Eu falei, ai, eu tenho perna, eu vou voando lá Eu tenho asa, eu vou voando lá Eu, como já diria o Luz Santana Eu vou voando Eu não sei, o resto dá muito Só que aí eu cheguei aqui Eu me deparei com isso, mano Relaxa Eu vou fazer aqui só pra vocês verem Só pra vocês verem Esse aqui já é o começo Pera que eu também descer A hora que eu descer, acabar Ok Ó, aqui, ó Aqui é só o beginning Aí o cara já cagou meu vídeo Cagou meu vídeo aí, irmão Vou fazer só o começo da brincadeira aqui Depois eu vou pro lugar que é mais legal ali pra vocês, tá? Isso aqui, guys É uma quest mundial Quando eu digo quest mundial É que ela tem no mundo É uma quest Que aparece Uma vez Ao dia E aí se você entregou Você tá lascado Mas mesmo se você entregar essa missão aqui Você ainda vai conseguir fazer isso que eu tô mostrando pra vocês Ó Presta atenção Matei esse tanto de bicho aqui Esfolei todo mundo Ó, vou esfolar Vou esfolar Vou esfolar Vou esfolar Vou esfolar Tô esfolando Uh, esfolei, esfolei, esfolei Já nasceu aqui Se é No jogo Que tá todo mundo fazendo essa missão aqui Pra poder completar E aí Os bichos nascem muito rápido Aí, mano Acabei de matar, velho Tá vendo? Acabei de matar Essa aqui é legal fazer aqui É legal fazer aqui Aqui o cara tá puxando Né Eu não entreguei a missão Aqui também já tão fazendo Tá todo mundo Tá todo Ó, o Monkizinho tá farmando aqui Eu cheguei pra azedar o farm dessa turma Porque É quem bater primeiro que esfola E o druida bate longeão, mano Então Estou fora de alcance Os incomodados Que se mudem E é tudo meu Vou matar Agora vocês podem matar Ali, ó Aqui Eu vou dar um convoco aqui pra gente matar rapidão Vocês vão ver que não vai dar tempo de Matar os bichos Já vai aparecer mais Já vai Já vai aparecer mais E aí O nome da quest Só lembrando É condições áridas, tá? Essa quest aqui Aí, ó Vou esfolar todo mundo Vocês não tão vendo no chat O tanto de couro que tá dropando, né, velho? Mas aí Confia em mim que é bastante couro Confia, confia Tá vendo? Não consegui nem terminar Ó, não terminei de esfolar Já apareceu o bicho aqui Já apareceu o bicho ali Os caras tão muito Eles tão ligeiros Mais cedo eu tava fazendo isso aqui E tava muito mais tranquilo Porque não tinha tanta gente Acho que outro cara puxou Ah, tá vendo? Outro monke puxou ali Então Tá todo mundo farmando, velho Essa galera aqui vai baixar o preço do couro lá no chão Né? Aí Tamo lascado pra poder vender depois Mas eu falei Manos Eu descobri isso aqui Descobri não, né? Eu já tinha ouvido falar Aí graças ao nosso inscrito aí O Gasparino Eu tive a curiosidade de vir aqui Pesquisar esse spawn E dedicar com essa quest mundial E comecei a fazer aqui Só que é o seguinte, guys É... Isso aqui, mano É de... É legal que seja de conhecimento De todos que tão... Tão fazendo farm de couro Porque Vai facilitar vocês Farmar a mensalidade de vocês Só que a única coisa Que eu peço É que vocês não avacalhem Com o valor da Action House, cara A galera que tá vindo pro área 52 aí Ó o tanto de bicho, velho A galera que tá vindo pro área 52, mano Se vocês vierem pra farmar couro e vender na Action House Coloca pelo valor mínimo que tá lá, mano Só de você colocar pelo valor que já aparece lá O seu já fica em primeiro da fila, entendeu? Você não precisa baixar um centavo, mano Você não precisa baixar nada É só pôr que o seu já fica no começo da fila Então Não azeda o mercadinho de couro, tá? Quando eu vim pra cá O mercado de couro tava 290 E agora ele já tá 225 Então é importante que vocês Se atentem a isso Eu acho que o farm é legal De ser de conhecimento de todo mundo Então A gente vai fazer isso Didaticamente Pra que todos possam farmar O seu tokenzinho, tá? Isso aqui a gente fica pouco tempo aqui Já consegue farmar bastante, mano Não é muito legal a gente vir pra essa parte da água aqui O legal é a gente dominar esse meio aqui, ó Esse meio É violentíssimo A gente vem aqui Ó, se eu quiser eu puxo lá Mas eu vou perder uma galera aqui, ó Ou não, não perdi, não perdi Muito bom E aí Você usa suas artimanhas Pra você poder limpar rápido os bichos Tá vendo que as tartarugas Dropam couro também Ó, tem um cara batendo Outra coisa que é legal Desse spawn de seed quest É o seguinte Tem pessoas Que vem fazer as missões aqui E elas simplesmente Não tem coraria Então, mano O cara vem aqui Ele vai matar o bicho Vai deixar os bichos no chão E não vai esfolar nenhum Ele só quer terminar a missão mundial Pra ele poder fazer alguma coisa do pacto e tudo Tá vendo? Ó, eu vou matar esse aqui Eu vou até Vou até ficar de olho nesse Vou ajudar esse cara a matar aqui, ó Só pra ver se ele tem coraria É druida? Provavelmente ele deve estar farmando Vou ajudar só pra ver Vamos ver Se o bicho não ficar com corinho Quer dizer que ele tem coraria Tá vendo, ó Não Ué, tá bugado Tô com lag A criatura não é esfolável What the fuck, boys Tá bom Bugation O bugation Ah, os Os monkey que tava aqui Aparentemente deram vazares, velho Acho que eles devem ter terminado a quest Porque muita gente vem só pra fazer a quest mesmo E já Já some Ó, aquele bicho ali Aqui nasce muito Tá ligado? Ó, já vou mandar um convoke aqui Pra gente poder limpar rapidão Eu já vou puxar ali de cima Que já vai nascer mais Mano, não O legal é que Ó, não dá tempo, mano De... Ó, agora eu vou matar esse aqui Vou ver se o cara que tá aqui Vai me ajudar a matar Eu vou matar ele Beleza Limpando Aí, ó Não vai dar tempo De eu esfolar todos os bichos que estão aqui E já vai nascer Todo mundo Não tenho como carregar mais disso Ok, não tenho como carregar Não sei porque que tá dando loot Ok, ok Aqui, ó Tem mais um pra esfolar aqui E mais um E aí Aqui já nasceu Tá vendo, ó Nasceu aqui Aí você já pode fazer no... O rodízio aqui, mano Já vai puxando Ó, vai clicando nos bichos Vai puxando Se você bater primeiro O couro é seu Então é só você dar um foguinho lunar neles Pega todo mundo Aí o cara vai vir achando que ele vai... Vai se dar bem Na verdade ele não vai se dar bem Coisa nenhuma É tudo nosso, mano Tem um cara da aliança ali farmando Aí, ó Vamos só Limpando Lembrando que o nosso... O nosso lendário agora tá ajudando a gente a fazer o farm um pouco mais rápido Porque ele tem chance de bater duas vezes No... Na surra Aí, ó Tá vendo? Tem um cara farmando ali Só que você não precisa ficar nessa pira Eu preciso dominar o spot inteiro Se você dominou um lugar, mano Caralho, olha Eu não consegui nem terminar de matar esses bichos aqui Já nasceu ali em cima Então Eu... Eu vou esfolar Porque... Se eu não esfolar rápido Passa um tempo Aí todas as pessoas podem esfolar o bicho que eu matei Entendeu? Aí... Aí não é worth Vamos esfolando Vamos esfolando Vamos esfolando Vamos esfolando Ó, nem deu... Cara, nem deu tempo, mano Agreguei o bicho Vamos bater nesses aqui, ó Já vamos fazer um pulzinho aqui em cima Ok Já vamos puxar aqui também E a gente... E acabei... Vocês viram? Acabei de fazer o esqueminha E os bichos já estão aqui de novo Pra poder ser puxado E... Por exemplo Outra coisa legal, mano É que se não tiver uma quest mundial aqui nesse mapa Pra vocês poderem fazer esse farm, né? Esse hyperspawn aqui Vocês podem fazer... Procurar em outros mapas Eu sei que Revendreth tem quest mundial que você pode fazer Eu só não sei bem onde que é a quest Mas aí vocês ficam ligados Geralmente são quests que você tem que matar criaturas E aí você vê Ah, é criatura que esfola É uma quest mundial É criatura que esfola Vai lá E fica matando Porque o spawn vai ser muito rápido Beleza? Independente do mapa que vocês estiverem Aí, ó Aqui o cara bateu Aqui... Não tá tão legal Porque tem uma galera Me atrapalhando, mano Ó Aqui o cara já tá batendo Você pode puxar Só pra você poder matar alguns Né? E aí o dano deles vai ajudar a limpar os bichos rápido E aí, interessante é Limpar o bicho rapidão Você já esfola os que for seu Os que for de outra pessoa Deixa no chão mesmo Só que provavelmente Esse cara que tá aqui Ele não tem bagulho de esfolamento Porque ele não tá esfolando, ó Tá vendo? Ele não tava... Um monte de bicho ali no chão Ele não esfolou nenhum E aí você fica nessa, mano Fica nessa Outra coisa também que é da hora Compartilhar com vocês É o seguinte Se você... Aqui tem cara matendo? Tem um cara batendo A foda é que tá lotado, mano De noite Galera tá meio... Galera tá full farm Aí a gente consegue bater primeiro Safe A gente traz alguns bichos Lá da casa do chapéu E aí, como tem bastante gente Eu tô fazendo o pull aqui Pra poder matar os bichos E já tem um apressadinho matando Tá ligado? Isso também não é um cenário muito ideal Porque quando ele mata o seu bicho Você não consegue juntar todos Você vai ter que sair andando e esfolando Andando e esfolando Andando e esfolando Pera aí Vamos terminar de matar esse aqui Não vou gastar Se bem que meus bagulho estão tudo no CD Aí, por exemplo Você pode virar a forma de gatinho Forma de gatinho Forma de gatinho E... Dale Sai andando Aqui não é meu Não é meu Não é meu Não é meu Esses aqui são meus Tá vendo? Como tem muita gente matando bicho Cara, não dá pra saber O que é meu O que não é Você tem que passar o mouse em cima mesmo Passar o carreto Beleza? Então, tô compartilhando essa informação com vocês Hoje o vídeo é um pouquinho mais curto, manos Só pra vocês ficarem ligeiros mesmo Porque eu vi um pessoal falando que Aqui pra vocês terem noção de quanto de corinho que a gente pegou Só nessa... Só nessa... Nessa ficadinha que a gente ficou aqui Eu nem sei quanto tempo, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó Já nasceu o bicho ali do lado Você pode esfolar rapidão E ele já começa a bater aqui Que ele já vai nascer também Aqui em cima já nasceu Ali provavelmente vai ter nascido também Ou você pode passar pro lado de lá Porque assim Se um lado tá ruim Venha para o outro lado da força Tá ligado? Puxa as turtles também Turtle rugas são... Também dão couro É um pouquinho mais difícil de você consumir o couro de tartaruga Porque você tem que... Passar pelo casco dela, né? Mas nada que um canudinho não resolva Aí a gente faz o... Ah, aí perdeu um Vai matando Olha o tanto de bicho, velho Olha o tanto de bicho nisso aqui E aí se você tiver sorte Você pode pegar e farmar uns pelego... Pelego pesado, tá ligado? Pelego pesado tá valendo uns 220 Lembrando que quando eu vim pro área 52 O pelego pesado tava valendo... Quase 300 gold, mano Quase 300 gold E agora ele tá valendo 220 É isso Eu sei do risco que eu corro com o farm Quando eu mostro ele pra todo mundo, né? Se eu for parar pra pensar Nossos vídeos de farm aqui tá pegando mil, duas mil pessoas Aqui no YouTube E... Vamos supor que de mil, duas mil pessoas 10% Resolva fazer esses farms aqui E botar o couro pra vender na Action House Mano, é concorrência Automaticamente eu tô gerando concorrência pra mim Né? Eu tô querendo farmar na série do milhão e tudo Mas só que ao mesmo tempo eu tô ensinando pra vocês Então eu peço encarecidamente Que farmem... Farma até o talo, mano Vem pra cá E faz tipo 5 horas de farm, véi Farma até se não caber mais couro na sua bag Só que na hora de vender Seja consciente com relação ao preço do leilão Valoriza o seu tempo No... No spot Vende No valor Que você acha que é um valor bacana Né? Geralmente o último valor que tá lá Se você ver que tem alguém que colocou um valor muito baixo Você não posta o seu Você compra o do cara E aí você depois Posta pelo valor Que é o valor Aceitável Entendeu? Não vai... Não vai não Que tem gente que coloca item Na casa de leilão O cara coloca item Simplesmente Por exemplo Esses couro aqui Ele pega e coloca por um gold Aí... Um gold não Vamos supor O couro vale 40 gold E o cara vai e coloca por 25 pra vender Aí vai um desavisado Que quer vender 500 couro lá E coloca todos os 500 couro 500 couro por 25 Aí esse cara vai e compra todos os 500 couro por 25 E bota pra vender pelo valor original Que era de 40 gold Olha a fábula que ele ganhou Só pegando o desavisado na casa de leilão Então Isso aí é uma dica que eu tenho pra deixar pra vocês também nesse vídeo Beleza? E... Deixa aí nos comentários, mano Vocês estão conseguindo juntar dinheiro Se vocês não estão jogando na área 52 Qual o servidor que vocês estão jogando Vocês estão conseguindo farmar também Se você não está farmando couro Você está fazendo com outras profissões Compartilha aí o conhecimento também Compartilha Se você não ligar, né? Que tem gente que liga Tem gente que quer ir com o conhecimento pro túmulo Né? Eu não sei até que ponto isso é bacana Eu acho que a gente tem que estimular as outras pessoas A se divertirem A conseguir pagar a mensalidade com... Com gold, né, velho? Porque muita gente não tem grana pra poder fazer esse pagamento todos os meses Quarenta reais realmente tá uma bolada Né? E através dessa série aqui eu acredito que a gente tá conseguindo mostrar pro pessoal Que é possível, velho Eu sou uma pessoa que nunca fui de farmar muito gold E apenas dedicando um pouco do meu tempo, né, de gameplay Vocês viram que eu ainda faço mítica Eu gravo vídeos de outros conteúdos Eu faço bastante coisa E eu dedico um tempo desse tempo Desse pouco tempo que eu tenho pra jogar por dia Olha, já spawnou aqui Que coisa linda, né, velho? Eu dedico... Tô dedicando pra farmar gold Vocês viram que a gente já conseguiu farmar o nosso primeiro token aqui no canal E agora a gente vai começar a farmar O segundo Eu vou bater antes daquele Monk ali, mano Ó, o cara já mobou Monk não, um DK, um DK, um DK DKzão Caralho, ele soltou a sindragossa ali, velho Aí é bom demais Porque aí ele me ajudou a limpar rapidão E a gente já vai lutear aqui, ó Luteia Sem contar, boys and girls Que eu vou mostrar pra vocês Uma parada que eu dropei na hora que eu tava fazendo Antes de gravar o vídeo Que eu tava testando um spot aqui, né O Hyper Spots Tem coisa que dropa aqui Que a gente dá... Olha, um monte, mano Olha Alguém tava matando aqui E não tava coisando Vamos lutear tudo Vamos folar Aí Você vai dropando itens também E alguns desses itens Valem grana, mano Deixa eu puxar aquele ali também Olha lá, spawnou Eu nunca consigo matar esse bicho aqui Quando ele tá quase morrendo Eu não sei o que que acontece Que ele volta a vida Não sei o que que tem que fazer Pra matar aquele bicho ali Já tentei E aí, ó Por exemplo Vou abrir nossa bag aqui, ó Acho que a gente não deu sorte De farmar nada, mano Tipo isso aqui, ó Esse item eu dropei à tarde Esse item Ele tá valendo Uns 12k É que o meu TSM Tá atualizando, né Trolei também De ter aberto o jogo Sem o TSM Ter acabado de atualizar Pro TSM Ele tem esse bagulho aqui, ó Ai, não tá aberto, mano Não tá aberto TSM Aqui, ó Everything is up to date Eu acho que se eu der um barra reload aqui Ele vai pegar Deixa eu ver Que aí ele fala Quanto que o O item tá valendo O TSM Ele tem um esquema Que você instala O addon, né No site E você instala Um aplicativo No seu PC também É tipo o Elvoo E o Elvoo Você também tem que instalar Um aplicativo no PC Pra ele manter atualizado E aí, quando você mantém Eu não consigo parar De bater nos bichos, velho É muito Isso é louco É muito gostoso Farmar É bom demais Vai puxando Vai puxando o bicharado Eu vou fazer só mais esse aqui Vou botar um convoke Vou esfolar eles Ó, o Warlock chegou pra bater aqui Beleza Vou esfolar E vou dar um reload Pra poder ver se eu consigo fazer Com que o TSM funciona Só pra mostrar o valor Daquele item Que eu dropei aqui pra vocês Eu acho que aquele E é tipo Só de bater o olho Eu acho que aquele item vale bem Porque ele é dessa cor aqui, ó E tem umas ombreiras Que dropa em corte Que dropa em torgaste Umas aparências Que é dessa cor, velho Então eu acho que o set Combina Então só por combinar Eu acredito que a rapaziada Queira comprar Deixa eu dar um reload Aí tem item Se você estiver utilizando Aquele conduite É Tem pelo menos um NPC Lá do seu pacto Naquela árvore de conduite Que ele dá uma bolsa Pra você Aí conforme você vai batendo Nas coisas Você vai batendo no O que eu tô falando, gente? Porque eu li o negócio Da o cara me chamando pra Eu chamar ele pra guild aqui Mas eu esqueci o que eu tava falando Ai, cara Eu esqueci, mano Deu branco instantâneo Aqui, ó Essas bolsas Tem um cara lá Que ele vai dar bolsa pra você Tem um que dá bolsa de pedra Tem outro que dá bolsa Esse aqui Ele abre a bolsa Vem uns peixe Tá ligado? E dependendo do valor do peixe Ó, esse aqui vale 19 de gold Então se eu botar pra vender Então se eu botar pra vender já é worth Tem uns peixinhos aqui Vem carne, né De... Ah, atualizou, ó O item que eu dropei aqui Só esse item aqui Tá valendo 7.999 Na casa de leilões Beleza? Então eu vou colocar ele pra vender Com certeza A gente dropa osso Pra poder fazer tambor A gente vai pegando os corinhos E tá vendo, ó Nem precisei farmar muito, velho Nem precisei Fiquei safe do braze Se você dedicar aqui Uma horinha, mano Se você ficar aqui Uma horinha Você vai farmar muito O interessante é que Você farma pelego pesado Pra caralho, velho Pelego pesado Eu preciso chegar mais perto Vou atir primeiro, hein Chegou outro druida Druidas Druidas gostam de farmar, mano Não tem como Você vê os druidas chegar Os caras chegam na maldade Aí, ó Aí eu vou lootear Aí, já nasceu, mano Como eu sei que o cara tá aqui Ele vai querer bater Ele tá só fazendo a missão Ele não tá farmando, não Vou matar os bichos aqui rapidão Beleza Essa aparência que a gente vai pegar Na torre dos magos, ó Mano A hora que eu tiver com essa aparência De druida ali, velho Olha que loucura Ele tem a montaria de classe Caralho, o cara tá O cara tem O druida faz muito tempo, viu, velho Da hora Aí, ó Tá vendo, ó O cara matou aqui Mas ele não tem Esfolation O Esfolation O Esfolation Aí você vem aqui, ó Não tem Esfolation também E é tudo nosso, mano Tudo nosso Vocês podem ficar aqui só também Ah, não quero matar Cansei Espero os caras matar Tranquilo Eles tão fazendo a quest deles Você só vem aqui Ó, peguei um pelego pesado Nem fui eu que matei o bicho Mas vim aqui Peguei um pelego pesado Mal sabe esse cara Que ele acabou de me dar 220 de gold Muito obrigado, viu, druida Você é um amorzinho Beleza Rapaziada Então é esse o conhecimento Que eu tinha a passar pra vocês Esse é o spawn O hyper spawn Aqui do Da quest de De Esqueci o nome do mapa, velho Do bastião Tá Não sei se vocês gostaram Deixa aí nos comentários também Se você tiver alguma outra sugestão De outro spot E você não ligue Que eu fale pra turma Vai ser muito legal A gente compartilhar esse conhecimento, né Desejo a todos Um ótimo farm Espero que vocês consigam pagar A mensalidade de vocês O mais rápido possível Ou se vocês não quiserem Pegar a mensalidade Que vocês quiserem Alguma montaria Alguma coisa da loja Estiver farmando especificamente pra isso Torço muito pra que vocês consigam Tá, rapaziada E não é difícil, mano É só ter um pouquinho De dedicação Um pouquinho de tempo Que as coisas caminham Pra dar certo Vocês viram Que eu farmei Que eu farmei um token Em praticamente 5 dias Tem vídeo aqui no canal Que um token Com coraria Eu farmei ele Em 5 dias Coraria e os emissários, né Então é super possível Fazer isso Cada token É um mês Né, pra quem não sabe Tá falando Ai, que raio é esse de token Que o Hully tá falando Não tô entendendo é nada Token É o seguinte É um bagulho que você compra Na Ó, o cara tá matando Meus bichos todos separados Que você compra Na casa de leilões Né, ele vale entre Tá valendo de 200 A 210k Dependendo do seu servidor Eu acho Não sei se o servidor Influencia ou se é O valor geral E aí com esse token Você consegue Ou adicionar Uma quantidade de dinheiro Pro seu saldo Battle.net Ou você consegue Trocar direto em um mês Né, então Basicamente é assim Que a rapaziada Farma Paga mensalidade Sem ter que usar De cartão de crédito Sem ter que usar De nada Puxar esses bichos Cara, e é muito É tão gostoso Ficar fazendo isso aqui Que a gente fica Puxando os bichos E não tá meio Tá meio De boas, né Ó, a gente tá Trocando ideia aqui Tô fazendo o farmzinho Vou torcer pra esse cara Aqui não ter esfolamento Porque se ele não tiver Ah, ele tem que ver Se ele não tiver Eu já vou ali Agora Dá o loot Pega o couro A gente não tá Dropando nenhum item Mas Ó, por exemplo Ó Ele não esfolou Se não esfolou Meu amigo O huligão Já vem aqui E já era Tá vendo? Ó, a gente pode Vim pra cá Vai alternando os lugares Mano Vem aqui, ó Você viu que tem um Os bichinhos Tão junto Ali Já tem um druido Ali em cima Longe demais Os bichos tão meio junto Bata Não tem a pena Chama Chama avô Chama vizinho Aí tem um warlock Matando os bichos Tudo separado O único ruim Que é que você não consegue Puxar os bichos E matar tudo junto Vai ter sempre Um desavisado Que vai chegar E vai matar ele Todo separado Pra você ter que sair Procurando os bichos E esfolando Aí você não sabe Que bicho que é seu Que bicho que não é seu Farmei 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 É muito, véi Até dá dor no dedo De tanto ficar Coreano os bichos Isso é louco Coreano Esfolando, né Aqui já tem outro Big Pool Aqui tem outro também Vamos fazer O último aqui, véi O último do vídeo Já puxa aqui Se o cara não puxou Ele tá moscando Esse cara vai bater Antes de eu fazer o pool Esse cara Não vai nem esperar Eu terminar de fazer o pool Já tá batendo Não bateu? Nice Aí chega aqui Aí você junta todo mundo Manda um convocizão Só pra mostrar Você é Zika na malada Caralho O O O Warlock Deletou os bichos O Warlock Affliction Affliction eu acho É aquele um que tem As doenças lá Rapaz Ele usou o dano em área dele E os bichos só foram explodindo Aí ó Vai que O Warlock é uma classe boa Pra farmar E a gente não tá sabendo Né, manos Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Eu vou lá na casa Só pra finalizar o vídeo Manos Eu vou lá na casa Se bem que O ruim É que eu tenho que Craftar Esses itens aqui Eu tenho 192 Pra craftar Agora vocês fazem Ó Tá vendo aqui Embaixo do TSM Auction DB Tá escrito Ai bosta Tá escrito Arremate mínimo Aí com esse Arremate mínimo Você Ó o paladinho É agrando todo mundo Aí com esse Arremate mínimo É o valor que tá sendo Vendido na Action House Aí o que você vai fazer Você vai calcular Quantas vezes Eu acho que O próprio DBM Eu acho que ele até faz isso Mano Mas como a gente tá aqui Na Na doideira Eu vou fazer meio que Um cálculo mais ou menos Aqui Só pra ele não perder O tempo de estar Craftando Tá A gente tá com 354k de gold Tamo quase fechando Aí o próximo token Deixa eu vir aqui pra cima Que aí eu não corro O risco de agrar ninguém Não sei se Eu acho que o print O print da capa do vídeo Vai ser aqui hein Manos Ó Cê é louco Vou dar um Print screen Peraí que eu já vou salvar Aqui na área de trabalho Nossa Ficou legal Mano Aqui dá pra ver A área Do farm Perfeito Aí ó Vamos fazer os cálculos Aqui rapidinho Por cima Só pra gente saber Quanto que a gente já fez De grana Ainda tem esses bagulho Aqui que eu não sei Que que é Que tá valendo 21 Arremate mínimo Vamos pelo valor Do arremate mínimo Tá Pegar mais uns corinho Aqui Vamos lá Esse aqui Ele vale 3 gold Mas o que a gente faz Com ele A gente faz o crafting E transforma ele Nesse Nesse aqui Eu consegui criar 194 Então você vai fazer 194 Vezes Esse aqui Então vai ser 194 Vezes 40 Deixa eu pegar a calculadora aqui Calculadora Windows 11 Cadê mano Aqui Como é que é 194 194 Vezes 40 194 Vezes 40 Vai dar 7k Eu fiz 7k Só no corinho Mais paia Que eu tenho aqui Agora Eu posso vender Esse aqui Por 21 Ou posso vender 29 Desse aqui Por 210 Eu posso vender 294 Desse aqui Por 21 Ou 29 Desse aqui Por 210 Tá ligado Um faz o outro O que que tá valendo mais a pena 21 210 Na verdade tanto faz Porque Esse aqui É 10 vezes esse aqui Então tá 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 O mesmo valor Então tanto faz Se eu vender separado Ou junto Enquanto tá assim Eu recomendo vocês venderem separado Mano Eu acho que vende mais fácil Do que Do que vender o Pelico Calejado Tá ligado Mas aí por exemplo Vamos fazer o cálculo aqui 29 Vezes 210 Só pra ficar mais fácil A nossa Brincadeira Acredito que vocês estejam vendo A minha calculadora Mano Se vocês não tiver Eu vou ficar muito triste Mais 29 Vezes 210 Fora que eu posso fazer tambor Também Tá ligado Ih Deu errado aqui o negócio Vamos dar clear 7700 Vai 29 Vezes 210 Vai dar 6k Mais 7700 Que era o que Eu tinha farmado Só que já tem 13k Mano Já foi 13k E vocês viram que a gente nem ficou tanto tempo ali Aí tem os osso Tem as carnes Tem esse item aqui que vale 7k Que eu dei a sorte de dropar Que pode ser que venda Pode ser que não venda Tem aqui O O que que é isso aqui Arremate mínimo Ah isso aqui não vai vender não Isso aqui é bobagem Bobbagem Tem carne que vale 6 gold Tem Tem esse aqui eu já Ah não Beleza Tem os 29 que a gente pode criar Mais Os 25 que a gente dropou Só dropou Tá ligado Esse aqui a gente pode criar com esses aqui Que é o que eu fiz o cálculo ali Agora tem mais 25 desse por 210 Então vai ser o nosso cálculo aqui Mais 25 vezes 210 Mais 25 Vezes 210 Vai dar 5k Mais Os 13k Que a gente tinha farmado 18k Mano Tá ligado Tô com 18k Na bagzinha aqui Eu tinha farmado Meia horinha 40 minutos E agora eu farmei mais um tantinho Nesse vídeo aqui Com vocês Deu 18k Só botar na casa de leilão E ser feliz Esperar É assim que eu tô fazendo o gold Eu venho e dou uma farmada Depois eu vou lá Faço uma DG Faço alguma coisa E o gold vai entrando aos poucos Lembrando Não fiquem obcecados Por farmar gold Vocês vão injuriar do jogo Fica de boa Faz o conteúdo Vai jogar Upo, outra classe Faz o que vocês estão com vontade E aí depois volta Lembra que você só tem que fazer 7k por dia Pra você conseguir pagar o old token Não precisa ser muito mais que isso O ideal Se você conseguir fazer 10, 15, 20k por dia Melhor Porque você vai ter uma tranquilidade Se você quiser pegar um dia E falar assim Mano, não quero farmar gold hoje Não quero Quero só fazer raid Quero só fazer mítica Quero só jogar com meus amigos Você tem essa flexibilidade Mas tenha em mente Que você precisa farmar Tem um correio aqui Pra receber também Já deve ter vendido Os outros corinhos Que eu tava lá Que eu tava na Que eu tava na Action House Você tem que pôr sempre cor na Action House E aí você tem essa flexibilidade Você não fica com a corda no pescoço Pra pagar a mensalidade Que tá vencendo Beleza, mano? Então Esse vídeo aí Fica mais uma dica pra vocês Vocês olharem de novo aqui É bem embaixo do ponto de voo Basicamente Você vem aqui e farma No dia que eu tô gravando Tá tendo essa quest aqui Pode ser que no dia que você esteja assistindo o vídeo A quest não esteja mais Eu recomendo você Olhar por outros mapas E procurar quest Que você mate mobs E esses mobs Vai ter grande chance De Dropar De ser o Hyper Spawn Pra vocês poderem fazer esses Esses farms, né? E outra coisa também Sempre façam Emissários Eu tô deixando juntar 3 Eu achei que a melhor estratégia Pra mim É deixar juntar 3 Porque o que acontece? Muitas das vezes É a mesma coisa Por exemplo Faça 3 missões mundiais Em Revendreth Defenda Revendreth Aí você já Automaticamente já mata 2 E aí o terceiro é Mate monstros Em Maldrax Aí você vai lá E mata o monstro Em Maldrax E finaliza Você vai lá Entrega o baú Pra gente que não tem par Com aquele baúzinho Que dá quando você é exaltado A gente pega Mais ou menos 5k e 900 Chega ali próximo de 6k Então Às vezes é um 6k Que você pega muito rápido Outra dica também A última do vídeo Vai em corte E vê se a missão diária É daqueles cristais Que tem a borda laranja lá Se a missão for isso Faça ele aqui no área 52 Tá valendo 800 gold cada um Então se você for com alt Você pega 2 por quest Se você for com alt Fizer a missão rapidinho Troca Faz quanto alt Troca Faz quanto alt Mano Você consegue fazer aí Brincando o 7k Só farmando cristal de corte Beleza? Então Maneiras de fazer gold Tem inúmeras Beleza rapaziada? O meu papel aqui É tentar trazer pra vocês Uma luz aí No fim do túnel E espero que vocês gostem Se você puder Compartilhe o vídeo com um amigo Curte aí Deixe seu comentário E não esquece que se você quiser Entrar pra guild também Agora ela tá aparecendo Aqui pra aplicar Já tem gente aplicando Tá vendo? O cara já Já tá aplicando Porque eu tinha que clicar Em recrutamento ali Eu tinha esquecido Que tinha que fazer isso Mestre de guild De noob é isso Beleza? Então um beijão Pra todo mundo E a gente se vê no próximo vídeo Uma ótima tarde Ou almoço Ou noite Dependendo do horário Que você esteja assistindo Assistindo Tamo junto guys É nóis